Olá amigos do nosso canal Questione-se, como é que vocês estão? Espero que bem. No vídeo de hoje quero conversar com vocês sobre alguns temas importantes e vamos interligar. Questão da eleição americana, o que pode vir a acontecer no mundo e vamos começar com um tema que eu cheguei até a abordar recentemente falando sobre especificamente Mark Zuckerberg, que está construindo um bunker gigantesco. Mas quero começar com esse tema do porquê que essas elites estão comprando, construindo, aprofundando essa questão dos bunkers. O que é que eles estão esperando? E aí nós vamos lembrar aqui algumas coisas, tá certo? Dê o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Gente, o seu like ajuda demais, tá? A gente está enfrentando esse Shadowban faz tempo e o like é um divisor de águas. Então, clica aí no like para poder ajudar o canal, tá bom? Vamos lá? Só antes eu tenho um recadinho aqui de 40 segundos para você, rapidinho. Nos últimos meses eu tive a chance de viajar por vários países, aproveitando o máximo do meu tempo, de segunda a segunda. O que pode te surpreender é que o YouTube não é a minha fonte de renda, já que o meu canal não está monetizado devido aos temas que abordo, sempre buscando a verdade para você. No entanto, isso não me incomoda, pois hoje eu entendo como é que a internet funciona e consigo viver muito bem em qualquer lugar do mundo com dinheiro no bolso. Quer saber como é que eu faço isso? Fique até o final do vídeo que eu vou te contar. Bem, gente, a grande elite, né? Olha lá, exclusivo. Líderes globalistas estão se mudando para bankers antes do colapso mundial. Qual tipo de colapso pode atingir a humanidade em um curto espaço de tempo aí? Bom, alguns analistas dizem que, por exemplo, pode ser a questão financeira. Falando de uma grande bolha que existe, que vai estourar, e que nós veremos uma grande crise financeira atingindo o mundo. Se você for reparar, por exemplo, um desses bilionários dessa elite aí, o Jeff Bezos, né? Da Amazon, ele vendeu boa parte de suas ações. Por quê? Essa é a pergunta. O que é que eles sabem que nós não sabemos, né? Então, ele vendeu a um preço aí que é um preço bom, e quando o colapso vier, muitos dizem que ele recomprará, né? Porque vai estar bem baratinho. Então, isso seria parte do chamado o reset, né? A grande reinicialização. Então, é sempre assim, né? É o que nós falamos há tanto tempo sobre a ordem pelo caos. Para você instituir determinada ordem, mudar estilos de vida e etc., o caos precisa aparecer. Sempre foi assim na história do mundo, e dessa vez não será diferente. Se nós voltarmos no tempo recente, Segunda Guerra Mundial, Antes da Segunda Guerra, o mundo tinha um caminho, uma forma, né? Após a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Uma nova ordem para o mundo. Estados Unidos despontando, né? E o nascimento dessas organizações hoje, que estão no controle do mundo, né? Que, na verdade, são controladas pelas mesmas pessoas, e são caminhos, né? Utilizados para poder controlar o mundo. Então, aí tivemos todo esse formato, né? Essa formatação da nova ordem, que agora já é antiga, né? Para o mundo. O que hoje estão vislumbrando? O que foi teorizado como chamado da grande reinicialização? O que precisa acontecer? Colapso. Principalmente financeiro. É o que muitos vêm alertando sobre essa questão. Por isso que nações têm se preparado para a moeda digital, né? Essa transição. E quando esse colapso, isso falando só da questão financeira, vier, a queda dos bancos, os Estados Unidos imprimiu dinheiro adoidado, principalmente no período da pandemia, né? Nossa! Foi dinheiro demais, né? Então, quando vier isso, quando o mundo retomar, ele vai fazer a transição. E aí virá o quê? A ordem. A nova ordem é o mundo. E a ordem, né? Que virá, vai fazer essa transição para o digital. E com isso, muitas ordens, vamos falar assim, leis serão colocadas no mundo, novas em todas as nações, para este novo período. Inclusive, as que vão regulamentar a internet. Por quê? Porque a internet, ela também foi um divisor de águas para a humanidade, onde o povo conseguiu recuperar um pouquinho do poder, né? E agora ele está sendo tirado totalmente das mãos do povo. Então, você tem a sua obrigação, né? Como um cidadão de participar da democracia, é só no dia da votação. Depois disso, se você falar do político, se você cobrar, se você cobrar funcionário público de qualquer outro setor que não é nem eleito, você é um antidemocrático. Olha como que a coisa inverteu. Peraí, a democracia só existe por minha causa. Pelo povo. Eu sou o povo. Você é povo. Só existe por, né? Por nossa causa. Mas eles distorcem a coisa. Como que se você fosse o escravo deles e não eles, os seus funcionários, né? Então, você não pode cobrar. Se você cobrar aí o presidente, se você cobrar o político tal, fulano, ministro tal, opa, você já está contra a democracia. Então, esse caos que precisa, na mente dele, ser colocado no mundo, é para fazer essa virada de chave e ter motivo suficiente para aprovar as leis piores, draconianas que você possa pensar e ter o controle absoluto sobre o cidadão. Entenderam? Então, é por isso que esses caras têm construído seus bunkers profundos para se proteger das coisas que virão. Isso que eu falei somente do caos na parte financeira. Se a gente for avançar aí com a questão de guerras, aí a coisa pode ser ainda pior porque no meio disso tudo, crise financeira, crise disso, daquilo, grandes conflitos acontecendo com grandes potências. E o que está interligado? Por que nesse tempo? Esse cara aqui, esse cara tem sido, o laranjão, tem sido a pedra no sapato de pessoas como Soros, Rockefellers, Hot Childs, Bill Gates, Jeff Bezos, todos esses caras e outros tantos aí, principalmente as 13 famílias que acham que comandam o mundo completamente. Então, a Nicky Halley, ela foi uma grande decepção republicana a partir do Trump e todo mundo fala, pô, deve ter o mesmo pensamento, negativo. Ela é só mais um, assim como o Bush, né, é só mais uma marionete. Então, ela foi escolhida ali para tentar enfrentar o Trump nas primárias e tal, mas não conseguiu, está perdendo e perdendo feio todas. e agora, nas primárias da Carolina do Sul, o Trump venceu mais uma. E é isso que está preocupando, né, esse submundo do mundo, da política americana, né, o chamado Estado Profundo. Estão preocupadíssimos, por quê? Ele está com tudo para vencer. Dessa vez, não vai ter cédula de correio que talvez impeça, hein, vai ser muito difícil. Lógico, ninguém pode cravar nada, tudo pode acontecer, mas vai ser muito difícil impedirem que ele volte à Casa Branca, tá? Então, estão tentando de tudo e é por isso que até falaram sobre a segurança, o quê? Da vida dele, que tem que tomar muito cuidado, porque está mexendo com coisa que não é fácil. Então, ao passo que isso acontece nos Estados Unidos e começa a se tornar inevitável o retorno de Trump, é aonde o mundo poderá ser mergulhado no caos e aonde se faz necessário o bunker para esses caras, entendeu? Estão entendendo, gente? Bom, não somos estúpidos o suficiente para elegê-lo de novo. Eleitores de Biden ligam, né, o Sleep Joe. Um grupo de eleitores do Michigan expressou sua decepção e arrependimento por ter votado em Joe Biden em 2020 e disse que não cometeria o mesmo erro outra vez. Então, isso que está acontecendo, gente, lá nos Estados Unidos, né, é o que a gente falava lá atrás, vamos se arrepender, né, a mídia utilizada nessa operação papagaio contra Trump e contra candidatos aí da direita, né, ela cega as pessoas porque as pessoas ficam apenas emocionais, acreditam naquelas mentiras todas e simplesmente votam em qualquer um que apareça, principalmente se for alguém que eles acham que gosta, né, induzido a gostarem, votam simplesmente por odiar a outra pessoa e não consegue ver as consequências que esse voto vai trazer. Quais as consequências da eleição, né, de Joe Biden para os Estados Unidos? Trágica, tragédia, destruição em todos os setores, econômica, né, a questão da sociedade, para o mundo, guerras acontecendo, tudo isso que tu está vendo aí, tá certo? Tudo isso. Então são essas as consequências e hoje, lá na época eu falei, eles vão lamentar e hoje eles lamentam. Grande parte tem se arrependido, uma boa parte aí, muitos tem se arrependido e é... só que estão naquela ilusão, ah não, tem que tirar ele e colocar é... Michelle Obama, ou seja, só muda a marionete, um rosto diferente, mas o pensamento é o mesmo e quem controla é o mesmo. É isso que muitos não conseguem compreender, tá certo? Então, esse aí está acontecendo nos Estados Unidos, tá certo, gente? Bom, os democratas não deveriam certificar a vitória de Trump nas eleições de 2024 se a Suprema Corte o mantiver nas urnas. Então, veja, estão tentando de todas as formas, por quê? O Trump recorreu à Suprema Corte e tudo e está vencendo para poder continuar como candidato, por quê? Esses que gritam salvem a democracia, vamos salvar as democracias, são os mais tiranos, tá? Eles usam isso como uma proteção para a sua tirania. E aí, o único candidato que tem condição de vencer ali Biden e qualquer outro que apareça pelos democratas, Donald Trump, eles tentam o quê? Bom, não deu para prender o cara, não está dando para fazer isso, fazer aquilo, o que resta vamos tentar tirar ele das urnas, não vai ter a opção Trump lá, está proibido de concorrer. Aí eles conseguiram isso em alguns estados, só que a coisa está se revertendo. E aí, o que acontece? Eles já estão falando, bom, tá bom, ele vai ser candidato, mas se ele ganhar, nós não vamos certificar a eleição no Congresso, né? Então, ou seja, eles vão fazer aquilo, por exemplo, que o povo americano queria que fosse feito com Joe Biden em 2020 por causa de tudo que aconteceu na eleição, até que ocorresse uma investigação profunda, verdadeira, né? E dissesse se houve ou não o probleminha lá, né? Então, eles querem fazer o quê? Não, se vencer não leva. Então, para você ver o que está acontecendo, gente. Então, esse ano reserva aí muitos eventos, muitas coisas, né? Então, todo esse caos. E aí, a preparação, veja, hackers pró-Rússia, né? Afirmam que eles foram responsáveis pela interrupção lá da AT&T, que deixou 70 mil pessoas presas no modo SOS, né? O que é isso? O telefone parou de funcionar, os telefones AT&T, mas não foi só essa empresa, eu fiz até um vídeo aí, né? Foram várias. Então, agora começam a surgir grupos hackers e dizendo que, olha, na verdade, a gente que fez isso, Fantaque Hacker, etc. Foram vários grupos, mas aí a mídia pegou e falou, não, são os russos aqui que estão assumindo, mas outros grupos também assumiram, né? E disseram, fomos nós. A verdade ainda não foi revelada completamente. O FBI e outros estão investigando em caráter de urgência para tentar descobrir se foi o hacker realmente e quem foi, né? Ou de onde partiu, que é o mais fácil, aí, né? De onde partiu esse ataque. Então, para você ver, e o que foi cantado essa bola aqui de ficar sem sinal? O filme que eu falei para vocês, lembra? Nós falamos sobre o filme do Obama, né? Que ele patrocinou da Netflix, que mostra os Estados Unidos totalmente sem as telecomunicações, devido a algum tipo de ataque. Qual? Ninguém sabe. Então, tudo isso aqui, gente, acontecendo nesse momento. Então, é o prenúncio de coisas que ainda vão acontecer durante este ano e grande parte por causa da eleição americana. A missão é não podem de forma alguma deixar o Trump retornar, tá certo? Para a gente finalizar aqui só rapidinho, eu fiz um vídeo no canal Área de Impacto, depois dá uma passadinha lá, Área de Impacto, e eu falei, por exemplo, sobre a estrela de Jacó, que, segundo os judeus, ela vai aparecer em 27 de setembro desse ano e para eles é o grande sinal, um dos grandes sinais finais da chegada do Messias que eles estão aguardando. Lembramos que o mundo está realmente com muita coisa estranha acontecendo. Essa estrela aqui é o cometa, tá? E nos escritos deles tem falando sobre a chegada desse cometa e que seria um sinal para eles. E o que me lembra isso? O grande acordo de paz que hoje nós estamos vendo a guerra Israel-Gaza no seu ápice, infelizmente muitas pessoas perdendo a vida, tudo esse caos, nações envolvidas até o Brasil e começa o movimento que precisamos da paz e segurança. Então, chega esse sinal, essas coisas, outras mais, nós temos que entender o seguinte, como o mundo está um caos, não está uma loucura, até o comportamento do ser humano, é o espírito já do anticristo na Terra. E o que virá logo a seguir? Vocês sabem, o acordo anticristo, tempo final. Está lá no canal Área de Impacto, tá certo? Agora, veja o recado que eu tenho aqui para você, como eu prometi no início do vídeo. E para você que ficou até o final do vídeo e deseja descobrir como é que eu faço para ganhar dinheiro enquanto viaja o mundo, realizando o meu sonho sem depender do YouTube e sem dar satisfação para chefe irritante, eu não sou o único não. Muitas pessoas comuns estão lucrando muito com a internet. Dá só uma olhada nesses resultados impressionantes de pessoas ganhando dinheiro usando apenas seus celulares conectados à internet. Há algum tempo, eu nem mesmo imaginava que isso seria possível, mas hoje eu sou grato. Agora, só preciso dedicar cerca de duas horas por dia para ver o dinheiro entrando na minha conta todos os dias. E não, não tem nada a ver com esquema de apostas. É algo totalmente honesto. Assim como eu, uma pessoa comum e como milhares de brasileiros também comuns, você pode conquistar isso. Tudo que você precisa é determinação e alguém experiente para orientá-lo. Clica no primeiro link na descrição, entre em contato com o Tiago Gomes e ele te guiará mostrando o passo a passo para começar a ganhar dinheiro na internet pelo celular e se quiser viajar o mundo também aí sem preocupações. Bem, recado dado, gente, aproveite aí a oportunidade, aquela que vem mudando a minha vida e pode mudar a sua também. Então, se você quer resultados diferentes para a sua vida, mudança, você tem que fazer algo diferente e eu estou te apresentando aqui uma oportunidade que fez isso na minha vida que inclusive hoje estamos viajando o mundo, tá certo? Hoje estou aqui na Índia, tá bom? Então, clica no primeiro link na descrição. Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.